Volume 3, estudo 15. É um binário composto. Tem 5 bemóis, a tonalidade é ré bemol maior. Vai até o final e tem DC ao fim. Então, o final é aqui em cima. Volta e vai até o fim. 1 e 2 e 3 e 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 e 2 e 3 e 4, 5, 6. 1, 2, 3 e 4, 5, 6. 1 e 2 e 3 e 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 e 2 e 3 e 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 e 2 e 3 e 4, 5, 6. 1 e 2 e 3 e 4, 5, 6. 1 e 2 e 3 e 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 e 2 e 3 e 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 e 2 e 3 e 4, 5, 6. 1, 2, 3 e 4, 5, 6. 1 e 2 e 3 e 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Finalizo aqui esse vídeo. Se você gostou, dá um like e se inscreva no canal. Compartilhe. Fique com Deus e até o próximo vídeo. 7, 8, 8, 9, 10, 9, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 13. 13, 14, 17, 14, 14, 19, 12, 14, 15, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 18, 14, 15, 16, 16, 16, 20, 15, 16, 17, 21, 17, 21, 22, 14, 16, 18, 21, 25, 16, 17, 20, 16, 20, 16, 18, 22, 22, 16, 23, электrodama, 19,ショ 123, 16, 18, 21, 22, 16, 21, 24, 23, 25, 17, 16, 17, 21, Tchau.